Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael voltando aí com o Detonado Drive 2, beleza galera? Lembrando a vocês que os Detonados são feitos ao vivo, mas depois vão ser editados e colocados como os demais Detonados do canal, na playlist do canal. Vasquez está movendo seu dinheiro. Ele está esperando um limão para coletá-lo de Palazzo Romano. Você pode pegar? Sim, eu posso pegar. Não importa como? Não, é o seu. Mas já? Mas já? Caraca, mano. Nem... Nem virei a esquina, mano. Caraca, ela escapou, velho. Que cachorro, mano. Droga! 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 Ah, mano. Tu parou na esquina, desgraçado. Ah, mano. Se eu ver algum carro na esquina, na rua, eu vou explodir, velho. Vamos lá. Só porra. Só de raiva. Pô, o cara parou na esquina, porra, do carro. Os caras não fazem autoescola, não, mano. Não pode parar carro na esquina, porra. É lei. Caramba. Porque é Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é foda, velho. Vai, cachorro! Mano, essa polícia não desiste. Ah, se arrebenta aí, ô otário. Nossa, o cara fez eu bater, mano. Ele não desiste, mano. Caramba, eu ia fazer a curva. Sério? É Sirius? Caramba. Caramba, essa missãozinha aqui é oçuda, hein? Tomara que não venha a polícia de frente, mano. Essas coisas que vêm de frente, ó. Ai, foda, mano. Além dela te bater, ela te desestabiliza e tira você do controle do carro. Isso que é o que é a merda. Isso que é a merda, mano. Ela tira você do controle. Se ela só batesse em você e você parasse um pouquinho só, mas não. Ela te zone, mano. Ela zone você, velho. Agora, como ele tá ardendo, que eu soldei pra caramba hoje, mano. O olho esquerdo tá ardendo. Ai, seu cachorro. A gente pode ir num lugar pra você ir. Caramba, olha só, velho. Ela tá travando. Nossa. Vai, carro. Ela alcança com a facilidade que, tipo assim, eu tô usando o mesmo carro que ela, mano. Cara, deixa eu ver aqui. Bora, vai pra ela. Vai pra ela subir. Tô usando o mesmo veículo que ela, mas ela alcança com a facilidade que, nossa, é um monstro. Olha isso, velho. Como assim? Como assim, cara? Porra. Matematicamente, impossível que ela fez ali, velho. Tô usando o mesmo veículo, apertando o X-bola ao mesmo tempo. Aceleração. Um talo. E ela ainda alcança. Acelerando um talo, vai ser. Isso, a frente. Vai vir de frente. Porra. Cara, não dá pra desviar, velho. Não dá. Nossa, já alcançou, mano. Nossa. Essa senhora. Vou carregar essa arma. Olha só, mano. Fudeu. Vai ter uma tartaruga ali na frente, ali, atrapalhando eu fazer a curva. Nossa, mano. Ela tá suando de raiva. Nossa, o jogo tá lento, mano. Calma aí, galera. Deixa eu recuperar o FS ali, mano. O jogo tá lento, velho. O jogo tá lento, mano. Voltou. Caramba. Ficou lento pra caramba. Ela não tô conseguindo livrar dela, mano. Caraca. Cara, isso veio com o cacete. Mano, ela tá roubando demais, velho. Nossa. Alá, mano. Como assim, desgraçado? Puta que pariu. Vira, filho da puta. Mano, jogo com roupa de mar, velho. O que que é isso? Deixa eu ver aqui. Tom Norte, né? É o Norte. Primeira, segunda, mano. Tem que dar bom. Pode errar, não, mano. Essa foi a melhor oportunidade contigo. Não pode errar, Eduardo. Não pode errar. Não pode dar ruim. Não pode dar ruim. Não pode dar ruim, mano. Olha o jogo com fita lento, mano. Vai. O que é pra fazer, mano? Onde é essa bosta? Vou carregar as armas pra você. Meu Deus do amor de Deus. Bora, vai. Vamos salvar o jogo. Lembrando a vocês que o detonado está na playlist do canal já, hein, galera. O que que eu tô fazendo? Eu vou explicar pra vocês. Eu tô fechando ao vivo, certo? Pra não ter aquele chorinho. Que a gente sabe que o chorão vem aqui no canal. Ah, mas tu não sabe jogar video game, né? Então a gente fecha ao vivo, certo? Edito. Coloco lá na playlist bonitinho. Minha cachorra latinha. Isso aí faz parte do ao vivo. Minha cachorra latinha atoa. Ela é um gato. Um gato preto subiu no muro. Então, eu edito. Coloco no canal. E a live eu deixo privada depois, entendeu? Deixa o privado. Ah, por que que você deixa o privado, mano? Porque vai ter canal no telinho que vai querer pegar cenas pra fazer aquelas listinhas. Os 10 melhores do Play 1. Aí vai lá, pega vídeo na internet e fica fazendo. Se quiser pegar do Rio de Janeiro, apesar que vão pegar depois, né? Mas a live fica privada aí. Bonitinho. Que a manhã depois eu falo assim. Ah, você zerou com uma sexta. Falei lá, cara. Tá aqui, ó. Chorei. Como é que eu ia adivinhar que tem que roubar aqui um troço lá? Parece que era mais fácil fazer isso, né? Nossa, que carro grande, meu irmão. Deixa eu ver o que tem que fazer. Nós temos que ir pro final. Pegar a principal zona aí e vai embora. Estamos ali. Estamos subindo ao norte. Nossa. É grande e lento. É um carro enorme, velho. Pode fugir da polícia tão ferrado. Por isso que o Rio de Janeiro só chove, mano? Não tem tempo bom, não? Ah, você tá de sacanagem, filhão. Você tá de isoação, vai ser. Tirou da rota. O tempo é curto, filho. Pelo menos tem a polícia enchendo a paciência, né, mano? O som do jogo tá legal aí, galera? Como é que tá o som? Como é que tá o som, hein? Tá legalzinho? Tá delicinha? Essa missão aqui, ela... Eu tô achando até fácil demais. Eu tô achando que o tempo tá curto, sei lá. Mas é, tem um detalhe aqui agora no mapa, ó. Temos opções. Tá suave, show de bom. Temos opções aqui. Podemos entrar nessa primeira... A direita ali, pegar a primeira direita e a primeira esquerda. Vamos fazer isso. Primeira direita aqui, ó. Primeira direita. Nossa, o carro é muito ruim de curva, velho. Ali, minha esquerda. Agora, tem que... Tem que descobrir. Eu não sei o que tem que fazer, né, mano? Eu acho que... Ah, maninho. Vai me atrapalhar mesmo, serão. Caralho, acho que ele dentro. Vai, oito minutos. Vai, caramba! Cinco. Quatro. Onde tá o troço? Nossa, velho. Mitano. O dinheiro vai para o lado, hein? Onde está o Henrique? O que está acontecendo? Venha cá. É o motorista do Caim. Não, eu vou parar para comentar. Não, galera, me desculpa. Esse cara é brasileiro não, velho. Cara, tá na cara que esse cara é um português de... Isso é o motorista de quem? Até eu falo melhor português de Portugal que aquele cara ali, velho. Pegaram qualquer um que... Mano, você fala de quê? Português. Da onde? Ah, Portugal. Vem cá, vamos dublar um joguinho ali para o Play 1. Meu Deus do céu. O que é isso, velho? Mas, estamos ao sul, né? Ao sul, então nós pegamos ali reta. Pegar a principal de novo. O que é isso? O cara vai ter uns caras atrás da gente já, mano. Eu tinha que entrar aqui, mano. Eu tinha que entrar aqui. Se o carro ajudar, a gente vai. Mano, o destino foi... Foi compaixão... Teve compaixão da gente que o cara bateu lá no poste, mano. Calma aí. É isso mesmo. O Deus do Pixel teve compaixão da gente que o cara bateu no poste, mas ele continua aqui. Eu não vou conseguir me livrar desse cara aqui, velho. Nem vou tentar. Vamos tentar, né, velho. Não, mas o cara está muito rápido. Eu não tenho nem espaço para tentar me livrar dele, velho. Ah, tem nem espaço. Vamos lá. Nossa, tem nem espaço no Rio de Janeiro, velho. Chegamos onde estamos. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Vamos para a sétima, vamos para a sétima. Nossa, o carro é muito lento, mano. Não dá para fazer pulva. Caralho, estou para o lado de novo, velho. Estou tentando, né, velho. Estou tentando me livrar dele. Nossa, ele já está aqui já de novo, mano. Puta merda. Caramba, preciso me livrar desse cara agora, velho. Agora, graças aos deuses dos pixels. Graças aos deuses dos pixels. Faça a minha, minha ideia de onde é, mano. Vai, titi, lavou. Sai, caramba. Mano, tu não para esse carro aí, não, mano. Caramba, retardado. Vai, droga. É onde essa merda? Vai, carro. Mano, está pedalando. Está tipo, pedalando na chuva. Pedalando na chuva. Pedalando na chuva.